Batalha da Neste, o bagulho é a trincheira Só sobrevive quem manda as verdadeiras MC de Xangulim em busca da casa grande O que vocês querem ver? Segue, segue, segue! Nossa cerimônia marca um retorno do Império da Xande O que vocês vão ver? Segue, segue, segue! Então sabe dessa cidade que eu cheguei pra falar Mano, eu acho que hoje viaja todo mundo É o momento de conversar Mas sabe que eu cheguei nessa vida aqui E a Riva também Não se preocupa com a loucura Saga da Rava Não consigo te arragar também Eu acho que aqui nessa vida aqui Eu cheguei nessa gás Não dá pra tacar essa MC Não dá pra digerar que ela é fofa demais A Riva de Marcos é mais perto E eu com problema com o Barco E a Riva de Marcos é mais perto E a Riva de Marcos é mais perto Arrok Arrok Você tá parecendo o mesmo seu anjo, tá toda quebrada Mas, parça, essa aqui é a fita Não sabe me atacar, vai pra casa, parça E não combina, é isso Nós tá rimando aqui nessa sessão Não sei se atacar porque você é moquinha Mas parece dragão Você sabe que quando eu chego nessa fita, a gente ficava lá fora, falam que não sabem me atacar Calma, você tava fazendo direito agora Mas, ó, sabe que eu chego nessa fita aqui, a gente ficou bem, conseguiu me atacar Sei que é difícil, então parabéns Parça nessa fita, hoje aqui você é meio estressa O que a gente colocou? Perdão, 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 perdão Parça nessa fita, hoje aqui você é meio estressa O médico jogou o braço e me falou, se for é dragão, se for isso já é merda Mas, por aí, como eu vou dizendo aqui nessa sessão Não sei se atacar, mas nós tá tipo o Brasil, batendo em gringos de pouco Vai, 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 vai Tchau mesmo Mas, de fato, você sabe que eu chego aqui fazendo essa levada, foi mal Essa eu já escutei, foi mal, essa é indecarada Mas, ó, agora eu vou te ficar, mano, conversa com o caminho Eu vou chegar aí sem carro, se eu quero fazer essa gringos falando do Brasil Eu vou falar o principal Marcia, o que você tá falando, mano? Sem maldade, volta pra casa com o seu simplesmente tênis do restante Mas, ó, eu vou te ver aqui nessa levada Você é bom e bom e simplesmente não fala nada Pode falar, você sabe que eu chego nessa filha e eu venho com tudo A minha roupa é o que me transporta aqui, eu tô só pra mostrar o que é tudo certo Quando já te bateu, eu tô entendendo o que você tá falando E cadê o conteúdo, parça? Eu tô entendendo o que você tá falando nessa levada Você falou nada e eu vou batendo na sua cara Porque, cadê o conteúdo, assim, que você se desce, que você se atacar, você parece um esmurte Só muda que o azul foi pro cabelo e é isso E é isso Ai, eu vou virar barulho pra essa batalha Quem começou? Barulho para a Ju Barulho para a Doçã Calma só, com vontade, não gostou? Palminha, barulho para a Ju Barulho para a Doçã Barulho para a Ju, família Um, 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 um... Ah, não tem...